E aí galera, estou aqui gravando esse vídeo pedindo aí para o parceiro do canal, Marcelão, gente boa, subir esse vídeo aí para quem é inscrito lá no meu canal também e talvez vai ver aqui ou mais outras pessoas vão ver e talvez você precise saber sobre isso porque é muito importante, tá? Assista o vídeo que vocês vão entender, semana que vem, a hora que eu vou poder voltar a postar vídeo no meu canal, eu vou postar lá no meu canal também para reforçar. Valeu Marcelão pela força aí para ajudar a comunicar a galera. Galera, beleza? Fazendo esse vídeo bem rápido aqui, tá? Eu estou fazendo pelo celular mesmo, que é um vídeo bem rápido só para alertar vocês com relação ao negócio aí. Como eu faço propagandas aqui de encurtadores e link, eu me acho na obrigação de vir aqui avisar vocês para não correrem esse risco, tá? Isso nunca aconteceu, a primeira vez que eu vejo isso acontecer, eu não sabia que isso seria possível de acontecer. Eu acredito que não acontecia, talvez o YouTube está analisando isso agora. Eu fui aí, ó, marcado que quebrei as diretrizes do YouTube por conta de conteúdo de sexo e nudez e coisa e tal. Não tem nada disso no meu vídeo, que é esse aí, ó. É, assista vários canais de TV com esse app. Não tem nada disso, mas está frisando aqui que o programa está na URL, né? Quando eu cliquei nessa URL aí, ele me direcionou para o protetor de link, né? Onde você clica na propaganda e daí libera o link para download, né? Quem trabalha com mídia digital, isso sabe bem do que eu estou falando. Infelizmente, eu não sei por que os caras implantaram dentro, né, do encurtadores de propaganda que leva a conteúdo de sexo, desses desenhos, desses de entai, entai, sei lá quando você fala essa porcaria aí. E eu não vou mostrar a imagem aqui que é capaz de ser notificado mais uma vez por conta disso, né? E o objetivo aqui é evitar que isso aconteça. Aqui está dizendo que o que que isso implica, né, acarreta para o meu canal com punição. Eu não poderei postar vídeos aí durante a semana, porém, estou fazendo esse vídeo, eu acho que eu vou conseguir subir, não sei como, né? O conteúdo, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Seu canal tem um aviso, você não poderá usar recursos como envio de vídeos, postagem da comunidade ou transmissões ao vivo por uma semana. Se esse vídeo não subir hoje, vai subir semana que vem, mas está aí o alerta para vocês. Eu tenho 300 vídeos aí para editar no meu canal, eu vou tirar todos os encurtadores de link. Isso aí é uma renda a mais, né, que nos ajuda aí no dia a dia, para quem faz conteúdo para o YouTube. Só com o YouTube vocês sabem que tem que ser um canal muito grande para ganhar um bom dinheiro, né? Só que eu não vou correr risco de perder o meu canal aí por conta de uma palhaçada dessa, né? Infelizmente, aconteceu isso aí, estou avisando vocês que os encurtadores de link aí ficarem ligados, tá? Que talvez o YouTube aí esteja usando uma nova maneira aí de identificar o conteúdo não adequado aí, né? Não sei, ou talvez seja uma maneira de acabar com esses encurtadores de link, eu não sei. Porque eu sei que eu estou passando o que aconteceu comigo aqui e aí vai cada um, né? Se se responsabiliza para o seu canal. O recado está dado aí. Valeu pessoal, forte abraço para vocês, até a próxima. Fui.